O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, possui caráter prevencionista e tem como objetivo principal a promoção e preservação da saúde dos empregados. Os exames médicos devem ser elaborados em função dos riscos aos quais os trabalhadores estarão submetidos durante sua atividade laboral, havendo obrigatoriedade de realização e registro dos exames, periódicos, admissionais, demissionais, de mudança de função e de retorno ao trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 7. 5,6 O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. A. Admissional. B. Periódico. C. De retorno ao trabalho. D. De mudança de riscos ocupacionais. I. Demicional.